Você vai entrar para a direita, não vai? Você entra para a direita e dá uma olhadinha na esquerda. Sobe o pé no 3, liga a seta, olha para trás. Isso, vai devagarzinho para a embreagem, olha o... Olha que missão, hein, Rodrigo! Galera, tem que abrir mais a curva para não dar movimento irregular, tá? Aí, fecha a embreagem, aí, olha para... Quando ele passar, você olha, tá? Olhou, tira a folga, acelera um pouquinho, olha os dois lados. Vai abrindo a curva, sempre fica passando de um lado para o outro da pista, olha. Essa curva dele ficou melhor do que a outra, olha. A outra curva, ele teve movimento irregular. Olha os dois lados. Abre mais a direita nas curvas para virar a esquerda, mais a esquerda para virar a direita. Ela passou em cima da faixa lá, hein? Fecha bem a perna no tanque. Olha os dois lados do cruzamento. Deixa a moto alinhar, liga a seta para a direita, acelera um pouquinho para chegar lá em cima. Então, ali, galera, coloca no neutro, pisa no freio, levanta a mão da embreagem, coloca a primeira marcha, seta para a esquerda e olha para trás. Pode achar o ponto da embreagem lá. Achou o ponto, solta o freio do pé, acelera mais. Arranca, tudo bacana, hein? Aí, olha. Fecha bem a perna no tanque. Passou o joelho, vira, passou o joelho, vira, passou o joelho, vira, passou o joelho, vira. Perna bem presa no tanque e acelera na saída ali, olha, para ganhar equilíbrio. Ele não acelerou porque tem duas motos aqui paradas, então ele tem que parar ali. Agora é só aguardar a outra moto sair de lá, olha, para ele puxar aqui. Aí, a linha para bem longe dele. Aí, olha. E aí, galera, passou a faixa, hein? Faixa, a falta é grave. Acelera. Entrou meio que torto, hein? Derrapou aí, olha. Entrou fora e ainda arrastou o pneu ainda. Lá saiu porque você demorou a acelerar, você alinhou e demorou e começou a sair e você acelerou. Certa, puxa debaixo do telhado. Você que está na autoescola e está com medo de ser reprovado no exame de moto, ou pior, você já foi reprovado e está cansado de gastar com remarcação de exame, está com dificuldade de arrancar na rampa, de sair com a moto, está com medo de sair da prancha, venha participar da minha turma de aluno, onde que eu vou entregar o passo a passo para você realizar o seu sonho. Faça como centenas de alunos que já participou do curso CNH na mão e hoje seu sonho está realizado. Quer realizar seu sonho? Clique aqui e vem comigo. Clique aqui e vem comigo. Clique aqui e vem comigo.